Marcelo na batera Revolencha tu mão! Revolencha tu mão! Bota-na na cabeça que vem começar Revolencha tu mão! Vam! Olha a galera, mexe a cabeça Revolencha a sensação Vem ninguém se enamorando Quero comer que abraçar Swing e acorda Sous de vale, sloé ss, a Mas eu vou na cabeça que vai começar Reboleição, Reboleição Reboleição por cima Reboleição, Reboleição Que delícia Reboleição, Jardimzinho Reboleição, Reboleição Reboleição, Reboleição Se você quiser fica melhor Se você quiser fica melhor Mas eu vou na cabeça que vai começar Reboleição, Reboleição Reboleição, Reboleição Reboleição, Jardimzinho Reboleição, Reboleição Reboleição, Reboleição Reboleição, Jardimzinho Falou pra galera, mas que a atenção Reboleição é uma sensação Aquele pé que nada tem que me falar O swing é bom, não sou demais Olha só Na mão na cabeça Reboleição, Jardimzinho Reboleição, Reboleição Reboleição, Jardimzinho Reboleição, Jardimzinho Reboleição Reboleição Olha o swing Reboleição, Reboleição Reboleição, Reboleição Se você quiser fica melhor Reboleição, Jardimzinho Reboleição Reboleição, Reboleição Reboleição Reboleição, Reboleição Reboleição, Reboleição Reboleição, Reboleição Reboleição, Reboleição Reboleição, Reboleição Reboleição, Reboleição Sai do chão, vai É uma lixa bombom, é uma lixa bombom, é uma lixa bombom É uma lixa bombom, é uma lixa bombom, é uma lixa bombom Canelitinho da galera vai se animar no Brasil